Salve galera, olha o meu youtube.com.br Como vão vocês? Estou aqui Onde, meus amigos? Onde? No Mincer Offits, né velho? O jogo que Eu jogo há mais de uma década, cara Eu percebi isso ontem, tá ligado? Eu me senti um porra de um velho Tá ligado? Porque Nossa, a Pokchamp tá aqui Porque Eu jogo isso aqui desde 2011, tá ligado? A gente tá em 2021 Realmente faz uma década já Que eu jogo essa porra desse jogo Mas É bom demais, né sô? Vamos fazer o que eu falei que eu irei fazer Episódio Paseido Que vai ser o que, meus amigos? Vai ser Basicamente Procurar um dragão, né meus amigos? Procurar um dragão E eu vou fazer isso porque vai ser Porque tem uma quest, né? Basicamente, olha só Temos essa quest Que a gente tem que fazer uma Dragon Steal Sword Que eu preciso de Fire Dragon Steal Ingot E pra fazer isso A gente precisa De Ou a gente mata um dragão Parece que tem uma quest Com isso Não sei Mas o jeito normal de fazer É com uma Fornalha De dragão Fire Dragon Forge Nesse momento você vai ter que dar teme num dragão E ele vai ter que jogar fogo numa forge Que você cria Pra você que fazia o metal, tá ligado? E você ainda tem que colocar Sangue do dragão no meio Pois é É meio pauleira de se fazer Então a gente vai ter que dar teme num dragão De qualquer jeito Vamos ter que encontrar um Dragon Crystal também Infundendo Dragon Crystal Esse aqui não é difícil de fazer Acho que eu já consigo, né? Olha só Eu acho que dá, cara Dragon Crystal Aqui está Ó Hum, eu não tenho sangue do dragão Eu acho que eu tenho no meu outro sistema Não tenho não Eu acho Não, não tenho Eu tenho um Dragon Egg Será que eu devo fazer um dragão nascer com isso? Eu Algo me leva a crer que sim, cara Algo me leva a crer que sim, hein Deixa eu ver Place in an open flame if a fire dragon Or underwater if ice dragon Caraca Então você coloca em cima de um fogo Se você quiser um dragão de fogo Ou debaixo da É Debaixo da água se você quiser um dragão de gelo Isso é Interessante Opa Deu bug no spot do CS Hum Interessante Eu posso usar esse Dragon Egg Eu Cadê ele? Tá aqui Eu posso usar Dá pra você pôr ele no mundo, no caso E pegar Interessantemente Deixa eu ver se eu tenho mais disso Eu não sei Dragon Que leg Eu tenho outro Caralho Eu tenho um bronze E um de esmeralda Isso é Bem da hora Eu vou te dizer, velho Vou te dizer Isso é bem da hora Bom Qual que a gente vai fazer? Esmeralda ou bronze? Acho que eu vou fazer de esmeralda, velho Esmeralda parece mais pica Como isso aqui vai necessitar de fogo Eu vou fazer isso bem longe Da minha casa, né? Porque minha casa é de madeira Tem isso Eu não quero correr nenhum risco Da minha casa pegar fogo, bicho Tá ligado? Deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou fazer assim, ó Botar Nether Hack aqui Fazer uma fogueira, né, boys? Fazer uma fogueira Eu tenho Flint and Steel comigo Em algum lugar Que eu sei Flint and Steel Aqui está com um Breaking Days Olha que da hora Então, pay Noiserino Noiserino E agora Pelo que eu entendi Eu tenho que pôr o ovo por cima, né? Pra fazer isso Eu vou colocar Uma Cobossone Outra Cobossone E agora eu coloco o ovo aqui Pelo que eu entendi, né? Oh, ele caiu em fogo Interessante Voltei, galera Fui interrompido aqui Mas olha só Eu joguei Desculpa o pelo de rape Eu tenho que dar um jeito De abaixar o volume dessa merda Mas olha só Dá pra ver que o ovo Ele cai lá dentro E ele tem uma animação De ficar rodando Olha que legal Então uma hora vai nascer Pelo que eu entendi Um dragão Então Mais fácil ainda do que eu esperava A gente não precisa Procurar um dragão A gente já tem ovos de dragão Dos dragões que a gente matou Lembra? Pois é, meus amigos Pois é Eu acho que até dá Pra gente conseguir De outro jeito Os dragões Ah, vou comprar Por 15 mil no shopping Daorinha Daorinha E eu não vou chocar os dois Porque eu quero ter um Dragão Egg comigo Porque dá pra fazer uma farm De dinheiro usando isso aqui É um pouquinho cheater Mas é daorinha Então É, tá escrito Que a gente tem que Se você olhar aqui No craft A informação Você tem que esperar Um longo tempo E o dragão vai Ser automaticamente Vai se apegar Ao player mais próximo E você vai ser Basicamente o dono dele Entre aspas Então Será que ele dá Que funciona acelerar Isso com o time Não é boro? Talvez Não sei Eu acho que não Porque é uma entidade Não é um bloco Não dá pra selecionar O bloco do fogo Com isso O que É meio memético Então eu acho que A gente tem que Esperar um longo tempo Só Não é nada Eu vou Mandar Chunk load Essa área aqui Então Pra ele continuar Chocando aqui Enquanto ele faz Outras coisas Enquanto ele faz Ultras coisas Vamos ver Uma outra quest Que a gente pode fazer Enquanto isso Eu quero muito Completar Esse capítulo De introdução Nós temos Algumas coisas Do Radiation Scrubber A gente tem que fazer Isso aqui Elite plate A gente precisa De umas coisinhas Nuclear craft Que porra é essa Mano What the fuck Ah dá pra quebrar Granite Tá aí Coisas que eu nunca Mexi Né Nuclear craft É um mod Que eu realmente Nunca nem vi Velho Tem que ter urânio Também Craft complex Mais complex Mais complex Mas a gente vai ter Que fazer uma hora Falta esse aqui Também Esses Três Ingot Então a gente vai fazer Esses três Ingot Acho que eu já tenho Eles a minha Tudo lixo Aliás Nesses três Aqui Vamos lá Enchanted Ingot Dá pra gente pôr No enchanter Com um ouro Um lápis azul E oito mil RF E dez segundos Ele vai criar Sounds easy enough Soa bem fácil Na minha opinião Então bora Fazer Né velho Enchanter Precisamos Um enchanter Eu tenho um enchanter Espera Esse aqui é um enchanter Dextrautilis Eu tenho Do ender IO Na verdade É um bloco Diferente Pelo que eu entendi Eu acho Que não tem Outro jeito De fazer Ok Então né Bora Bora fazer Né boys Tem que fazer Um machine block Do extra utilities Que é da hora Nunca tinha feito Isso aqui eu acho E agora Qualquer enchanted book Né velho Serve Nessa craft Deixa eu pegar um enchanted book Que seja mais inútil Isso aqui é pra Pra pescaria Eu não tô Nem um pouco Interessado nisso né Então tá bem de boa Deixa eu guardar O ovo de dragão aqui né Que a gente vai usar No futuro Inclusive eu quero comer Essa banana split Que é comida nova Depois que eu tiver com fome Tá então nós temos O enchanter Do extra utilities E ele usa RF Pelo que eu entendi Então eu vou botar aqui Que ele vai pegar energia né Oh Schneid Ele usa energia Global também É uma impressão minha I don't know Mas vamos lá Gold Gold E lápis Caralho 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 A gente tá com 6 mil Blaze Rod Que delícia A gente tem que fazer Quanto mesmo Na quest 16 eu acho né 32 Então eu acho que É isso mesmo Enchanter requires a full set Of nearby bookshelves What Então a gente precisa Colocar WhatsApp messenger A gente precisa Colocar o Um Blablabla Tá ligado Tem que colocar Como é que chama mesmo Esse bloco português Livrarias Vamos ver se a gente tem Bookshelf Se a gente tem 27 Bookshelf Sabe que delícia Então eu acho que Eu posso botar aqui Perto Ok Always on Always on Oh Hum pera Lápis lazuli Gold ingot 8 mil RF Lápis lazuli Gold ingot Uhum 10 RF Uhum Será que tem que ter mais Será que precisa de GP Também Oi Pogchamp Teleportou aí Ferinha Uai Cara What's happening A full set Esse palco tem que ser tipo O máximo possível De RF De bookshelves Quer dizer O que não soa muito legal Pra mim Vou ter então Que mandaram Em outro lugar Esse aqui né Porque Porque não cabe Full set Eu queria fazer isso Lá fora Ou será que não Qual que é a minha sala de mágica Eu acho que não cabe Lá né velho Minha sala de mágica É essa aqui né Não Na verdade não Essa aqui A gente teria que fazer Uma sacada Pra acabar isso aqui Né mano Isso aqui é minha sala de transporte Isso aqui é meu quarto E isso aqui Começou a acabar As salas A gente teria que fazer Uma sacada né Eita porra Isso aqui seria Pro mesmo lado que essa Então não tô afim De fazer Not here Né mano Not here Peraí Wait a minutinho Deus como eu odeio Esses blocos E seus Suas chatices Pra colocar É meio chatoso Meio chatoso Isso aqui Mas tudo bem I ate my eyes Tá então aqui Eu don't quero Eu vou colocar Pro outro lado Eu acho Pra direita Que tal Pra est Oh Oh Me Eu Oh Eu tava no modo De vein mining Caralho Me diz que tem como Dar um undo Nisso aqui Velho Porque eu acho Que não Porque isso não É do mod Excavation Galera É Vocês não tem ideia Quebrou tanto O bloco da África Mas tanto Fez uma bagunça Já tinha sido Sei lá Uns 20 blocos Na minha frente Mas quebrou Um monte de bloco Aqui pra baixo Lá pra cima Aí eu só restaurei O último backup Do mundo que tinha Então a gente voltou No tempo Uns 10 minutos Oh meu Deus Por favor Tenham cuidado Com esse Extended vein mining mode Deixa eu ir no modo normal Pra não Dar muita Mas muita merda Beleza Ah É um saco Ter que ficar rodando Isso aqui né Vou te contar Boy É um saco É um saco Tá então Voltando pra onde a gente tava Vamos colocar o Enchoint Onde Aqui Seria uma boa ideia Porque aqui É o andar de Magia A gente pode fazer Uma sacada pra cá Por exemplo Não é mesmo Vai ficar na altura Um pouco diferente Da Da forja E seria um bom lugar Pra gente colocar Por exemplo Um enchanting table E esse enchanting Também né Obviamente O que vocês acham Acho que seria Uma boa né Velho Aí no caso A gente teria que tirar Esse galho daqui Tem este problema Então eu vou pegar aqui Meu building gadget Deixa eu ver quanto de madeira Eu tenho aliás Tenho 694 Acho que é mais Do que o suficiente Então eu vou tirar Essas leaves Pelo menos algumas E vou fazer Uma construção né Boys Opa Nossa Esse som é muito alto Eu tenho que dar um jeito De diminuir o volume dele Então vamos lá Vou fazer que nem Essa sacada aqui Um Um Dois Três Quatro blocos Ok Ok Vamos lá Temos Uno Dois Três Um passito Bailante Maria Então seria aqui Aí depois Aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Três Quatro Cinco Seis Sete Aí no total A gente vai ter quantos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Oh yeah Acho que fica bom Acho que vou colocar Até mais um de cada lado Porque eu quero o espaço Interno de onze Tá ligado O espaço Internal Deixa eu colocar no Vertical column Horizontal column Quer dizer Ou vertical mesmo Pronto That's more Like it Sempre erro Modo Beleza Então temos Treze Né Deixa eu pensar aqui Ora vejam só Dá pra gente usar o Building Gadget com fences Também Isso não é útil Isso é utilicíssimo Meus amigos Isso é utilicíssimo Noice Serino Velho Amei Amou Manas Quem amou Pronto Temos um onze por onze Interno aqui Uma nova saqueira Da hora né Mens Depois a gente faz Decorações Beleza Depois a gente faz Decorações Então aqui é o centro Né Isso são onze Pra cá Então um Dois Três Quatro Cinco E aqui é o centro Porque vai ter cinco pra cá Um dois Três Quatro What the fuck Um dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Contei alguma coisa errada Um dois Três Quatro Cinco Ah tá Contei sim Aqui na verdade Opsie Botar a frente Disse aqui pra cá Que o peso não Seja essa face aqui Ok doke Agora a gente precisa De várias Livarias Né Várias Livarias O full set Na verdade De livrarias A gente precisa De um flux point Também né Que tá na minha mochila Eu acho Yup Aqui nós temos Um fluxo Prointer Desse Fluxo Prointer Acho que eu vou Pôr ali embaixo Fica mais Da horinha Né Bem Network Master Nós temos Enchanter Output Oh yeah Vamos botar Quanto que pode entrar Sei lá Sei lá Pôr um 2400 Aqui que tá De bom tamanho Né velho Tá Mike Que bom Fechei Aqui Lembra que O building Gadget Ele sempre vai fazer Blocos desse tipo Que eu gosto Bastante Sendo que Se tu botar Usando isso aqui Ele faz blocos Desse tipo Que não tem o miolo Tá ligado Que eu não gosto Tá Então ó Se eu não me engano O máximo De bookshelf Que eu vou fazer É isso aqui Em volta Tá ligado Com um espaço No meio Se eu Não me engano E acho que Deve a gente olhar Aqui Quando Sair esse X Daqui né Vamos deixar Craft lá dentro Já inclusive Gold né Que nós precisemos E Lepis 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 Beleza E quando for suficiente A gente vai fazer Pei 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 Ah Merda Tá travando Oh Leg spike Oh Que divertido Parou Obrigado E não vai ser suficiente Pelo que eu tô vendo Fazer mais bookshelves Então né Fazer mais os bookshelves Quantos que dá pra fazer Não sei Trinta e seis Faltou Wooden planks Oh Resolvemos isso agora Meu amigo Resolvemos isso agora Fazendo assim ó Ó Vai direto pro sistema Que da hora Vamos pôr uns Três mil e seiscentos Que tal Pronto Tem mais que três mil e seiscentos Lá O que é Bem da horinha né Boys Tem Ok Agora o que falta é Livro né Dá pra fazer livro Usando papel Isso aqui né Eu acho que eu ensinei livro Pro meu bagulho Aliás Ensinei ó Fazer 512 livros Que é uma boa O que que vai precisar Uh Eu tô fazendo livro Com arroz né Uh Aí é foder Ah Vamos craftar Só mais uns 156 Ainda falta bastante hein 128 Eu achava que seria Daria mano 110 então Deve dar Ok Brigado Mas eu acho que já é suficiente No quesito bookshelves Eu posso fazer uma coisa pra agilizar né Que é Mandar o building gadget on it Isso aqui Oh merda A gente pede madeira quando a gente faz isso né Lembre-se Porque Dopa 3 Oh Funcionou Já funcionou Já funcionou O que é bem da horinha E eu errei Como que eu consegui errar isso Não sei Mas eu Fiz essa façanha Bora quebrar aqui Nossa Mas tá ficando de noite tão rápido Nesse jogo Maldito Agora tá menos feio né Boys Menos feio Então ó Tá usando 10 segundos Um monte de RF E tá fazendo O enchanted Ingot E não usa o grid power Interessantemente Eu acho que dá pra gente acelerar Isso aqui hein Ihá Dá mesmo hein Linda boys Linda Lindíssima O próximo Ingot Que a gente tem que fazer É o demon Ingot Vamos ver como é que se faz ele Vixe Parece que é um pouco mais Complicado E O evil infused Como é que faz Dá pra comprar Por 800 Dá pra O que que é isso aqui Um sabre Num arc furnace Mas arc furnace O sabre usa isso já né Ah Nossa Meu Doeu hein Oito Ele vai precisar fazer isso Quatro vezes Ele vai precisar de quatro Nether stars Então mano Au Bom Peguei o enchanted aqui Pelo menos Por que que serve Esse aqui aliás Enchanted block Um upgrade de speed Mágico Que aí tem 16 upgrades no máximo E só isso Sério Brrr Ah Dá pra fazer coisas também Que dá experience boost Interessante Dá pra fazer coisas Do chinkers né Que ele é daorinha até O que é daorinha Beleza Demon English Deve fazer o que com ele Ó Dá pra decorar um angel ring Fazer um drum gigante E dá pra usar Coisas que dão Whispering Olha só Interessante Mas não sei se vai ser O que eu quero né velho Enquanto que o evil Infused Dá pra fazer um upgrade Ultimate Olha só Que cabe 64 nele Caralho mano Ele precisa do mágico Você é louco Dá pra fazer o sabre Vários tipos de sabre Aparentemente E ele dá coisas com evil aura Interessante Não sei o que o evil aura faz Mas tudo bem Tem que olhar né Tem que bizloiar Vamos ver quantos Nether stars a gente tem né Porque eu lembro que Olha a gente tem 5 Dá pra craftar mano Lembre-se Um ótimo jeito de pegar Nether stars É com Loot bag mano Pera qual que é a bag Magic bag To bag Food bag Body bag É alguma bag mano Que dá isso aqui Ah Ah não Lembrei Intestino Que dá isso aqui Só tu pegar um monte De intestino Tá ligado Oba Peguei uns slabs Sem querer Pega um monte de intestino E pega e No chão Tá ligado Se você fazer isso Com umas 5 stacks Deve dropar 1 ou 2 Nether stars Tá ligado Mais ou menos E um monte de outras Coisas sortidas também Tipo Dragon tooth Um monte de seed Tá ligado Mas é Eu vou usar por enquanto O que eu tenho aqui Né Acho que tá de boas Vamos lá 4 Nether stars E iron ingot Okidoki Vamos fazer Isso Tá merda Demora 1 minuto e 20 cada um Então a gente vai dar Aquela acelerada Porque Ninguém tem tempo pra isso Né Sem tempo irmão Sem tempo irmão E assim a gente faz O evil infused Iron ingot Exatamente 32 Que é o que a quest Pede E eu vou deixar Esse meu inventário E Nunca mais vai usar Tá ligado Não Depois a gente vê Que tem utilidades Aqui pra nós Tá ligado Depois a gente vê Então já fiz esse Já fiz esse Falta só o demon Deixa eu ler Como é que funciona Legends tell Lendas dizem De criaturas Antigas De antes Do começo dos humanos Cujos corpos Eram deformados Pelos Pelo paraíso Pelos nuvens Eles fugiram Para um lugar Estranho Debaixo da terra E construíram Têmpulos Bem elaborados Complexos E eles Esses templos São pra louvar A sua nova terra Natal Né Terra não Terra Seu novo lar Né Digamos Eles Eles Colocaram os ossos Dos seus mortos Com energia negra E criaram construções De fogo vivo Mas suas criações Mais poderosas Eram poços de lava Onde eles iam jogar Metais especiais Esperando que seus Que seus Oferendas Seriam Respondidas Com Seriam É É Pagas com Com Fortuna Né Interessante História Daora Mas como é Que faz Boy História Bonitinha Joguinho Mas como é Que eu faço Essa porra Demon Metal Tem como Isso aqui é Só o líquido Né Boy É Parece que Eu não entendi Foi nada Do Extra Utilities Tem um livro Do Extra Utilities Que explica as coisas Melhor Extra Utilities Eu Nunciei Poços de lava Isso me faz pensar Que a gente tem que jogar Um ferro na lava Não faz Eu imagino Uma coisa dessa Tá ligado Eu imagino Uma coisa dessa Sendo possível Mas eu não sei Opa Pera Dá pra gente conseguir Se a gente der 32 Nether Quartz Ah pera A gente já conseguiu Isso aqui uma vez Hold up Molten Opa Tem uma Frypen aqui Mas pera Deve estar no meu Outro sistema Né velho E sim Eu vou teleportar Lá pra baixo Porque eu tenho Molten Olha só Molten Demon Metal Bucket A gente realmente tem E temos uma cápsula também De Molten Demon Metal Que interessante Molten Chocolate Molten Heart Eu acho que isso aqui Tem no meu sistema Não tem Heart Molten Na verdade não Eu vou deixar nesse aqui Então Tá Então a gente tem esses dois líquidos A gente pode extrair eles Com o nosso Magma Crustible Por exemplo Que tal Ou então a gente pode Pôr no mundo Ou melhor que isso A gente pode colocar ele Lá no nosso Nosso fornalho do Tinkers Né velho Eu presumo que funcione O que a gente tem aqui dentro Ah a gente tá usando Blazing Pyro Se não lembra Que a gente melhorou O fuel disso Pois é Queima mais quente do que lava Chega a 3.700 graus Sendo que lava Chega a apenas 3.000 e Sei lá quanto Tá ligando Tem como pôr isso aqui Como é que a gente bota Isso aqui dentro Acho que a gente tem que puxar Usando um pump Né velho Se não me engano Hold up Não dá pra dropar isso Ok Dá pra gente pegar Uma Como é que chama Aquele bagulete Em tanque Esse aqui mesmo Dá pra pegar um fluid tank Do Ender IO Botar ele aqui Esse aqui tá com água dentro Que divertido Eu tenho um reservoir Com água limitando Que eu posso usar Pra puxar Viu Agora tem nada Mas agora eu posso Jogar Viu Molten Demon Metal Molten Demon Metal Temos dois Mewbly Buckets Deve dar Uns dois ingots só Infelizmente Mas vamos ver Como é que vão E agora a gente pode pegar Nosso Ender Fluid Conduit E Jogar isso aqui Pra dentro Daqui Que tal Mas eu quero Desligar Essa conexão Aqui no caso Aí Eu quero que tu Puxe daqui Boy Extract Always Active E Nós jogamos lá pra dentro Legal Temos Molten Demon Olha só Dá Bastante Dá bastante Na verdade Um Nove Dez Onze Doze Treze Ingotes E oito Nuggets Ok Então Temos um Bloquinho Vamos acelerar Esse aqui Porque demora Bem E agora Os ingots Fica pronto Na hora Se a gente fizer Esse A gente pode acelerar Também o cast Que ele cai na hora Viu Instantâneo Não é da hora Faltou um pouco Pra fazer isso aqui Ups Agora Tem como a gente pegar Isso aqui Eu não queria Despeçar Tá ligado Tem como a gente pegar Com o Reservoir Né mano Tem como a gente pegar Com o Reservoir Que tal Criar um Reservoir Aqui Basic Just Basic Shit A gente pode upar Também né Porque A gente é rico Mas é um Hardened São de Zombas Normalmente puxa Esse liquid What the fuck Não é isso que eu queria Caralho É isto Vamos Não dá Divertido hein Divertido Vou ter que puxar Com Isso aqui então Eu preciso Um Ah tá no meu Outbar Bora puxar Daqui então Né boy Extract Always Pronto Aí pegou Pera Eu não quero extrair Daqui né No caso Não quero extrair Daqui Eu quero Extrair O que ele jogou Pra lá Eu não quero extrair Daqui também E nem inseri Ai meu Deus Cara Ah pera Posso extrair Daqui direto Eu acho né Eu acho que eu posso Tira o insert daqui Tira o extract daqui E daqui eu extraio Always active Ah agora sim E agora eu jogo No Reservoir Agora sim Sem perder Da hora né Da horinha Beleza A gente fez o máximo Que dava O que a gente tinha Que foi 4 mais 9 Dá 13 Só que a gente precisa De 32 né A gente precisa De 32 E como que a gente Vai fazer isso Eu não sei Galera Tava pegando lava Aqui pra eu testar Uma coisa E olha aqui Que eu ouvi Um barulho De dragão Isso quer dizer Que o nosso dragão Nasceu Cadê esse filho da puta Olha lá Não tava fogo mais Que isso meu filho O que que é Esse barulho Parece alguma coisa Dentro da água Nossa Ah Olha só O nosso dragão Ó Dá pra pôr ele No nosso No nosso ombro Nossa Que da hora Shift Tira ele Parece que sim Mas ele voltou Pra lá Por algum motivo Jesus Armado Agora acho que tirei Olha que massa A gente tem um dragão A gente tem A porra de um dragão Galera Isso não é Lindo Eu diria que sim É um dragão É um dragão Olha que lindo Ele é verde Com o olho vermelho Ó Fez até barulhinho Que da hora Que da hora Que da hora Gostei Gostei Dá pra ver Ele no nosso ombro E shift Tira ele Pra onde que você foi Meu filho Por que quando é perto O shift Ele some De perto de mim Ele foi pra ele De novo Aí é foda Aí é foda What the fuck Ele voltou Pra qual é a impressão minha Meu Tá difícil Ele tá stuck Ali por algum motivo Estranho Minha pocketchamp Só atrapalhando Filha de uma Que estranho Será que eu tenho que pegar ele Com Com um negócio Que segura mob Vamos ver Tipo um mob Imprisonment tool Por exemplo Temos um vazio aqui Ainda bem Ele foi pro meu ombro Cara Por que Ok eu consegui Olha se você Clicar com o botão direito Duas vezes rapidão Quero shift Botão direito Duas vezes É Sei lá Fica spawnando Botão direito Uma hora vai Tá ligado Você pega o seu dragão Pra dentro do mob Imprisonment tool Da hora Oh Tem um creeper aqui Que corre essa Support creeper Sei não mano Sei que tem outro ali Tem Cara eu não gosto Desse arco Ter Ter fire Eu tenho que tirar Esse flame dele Mas tudo bem Então a gente tem um dragão Galera Olha que louco Olha que louco Ele tá com 20 de vida Só no entanto Que não é muito legal né Deixa eu pesquisar aqui Dragon Daqui que tem Tem como fazer a madura Pro seu dragão Acho que tem Só que ele tem que tá maior Se não me engano Pra ele aceitar a madura O que é isso aqui Hum Hum Ok Eu acho que tem comida de dragão Pra gente dar também Opa Cadê tu Pra onde tu foi meu filho Ele é verde Eu acho que foi um problema De escolher um dragão verde Porque ele Você voltou pra cá Mano Tá me zoando Bro Cadê meu dragão É difícil de achar o dragão Porque ele é verde Tá ligado Isso que é chato Dragão Hum A gente tem um Dragon Staff Aliás né A gente tem É um bagulho que controla Dragões Olha a gente tem Dragon Command Staff Outra coisa que eu tô afim É pegar comida de dragão Que a gente também tem Ó Dragon Meal Isso aqui Bora pegar e tentar usar né Dragon Meal Dragon Command Staff E era um Ativante isso por algum motivo Cadê o meu Dragon Knight Eu tô ouvindo ele Não estou vendo ele Cadê você meu amigão Se a gente não encontrar A gente pode fazer uma coisa A gente pode pegar a nossa mochila Pegar o nosso scanner E procurar o nosso próprio dragão Com um scanner né velho Pois é Olha o ponto que chegamos Procurar mobs passivos Se um deles vai ser nosso Ah achei Aqui está você Tá então Ah Ah agora ele me segue Hum Agora sim hein boy Agora eu entendi Agora eu entendi Será que esse dragão Joga fogo nas coisas Randomicamente Eu espero que não Porque Aí dá pra deixar ele Dentro da nossa casa né velho Aí dá pra deixar ele Dentro da nossa casa Eu Não sei se eu quero testar isso Tá ligado Eu acho que eu já sei Eu vou deixar ele Lugar que não tem madeira Vem dragão Entra aqui Entra aqui Entra Pode entrar boy Aí Vou vir pra cá Ele tá em transporte com a gente? Parece que não Acho que vou ter que te trazer Com o Mandar ele Stay Aí Fica paradinho aí boy Pegar ele com o mob imprisonment né Aí E botar ele aqui ó Aqui não tem madeira Pra ele pôr fogo Só tem máquinas Ó Dragãozera Da hora Beleza Agora como é que a gente dá comida pra ele Dragão meu Oh Oh Ele Ele tá crescendo Caralho Agora ele tá com full life ó Eita preula Tá Vou deixar ele wandering Pra ele poder andar aqui dentro né Eu espero que ele não consiga Atravessar paredes Ou algo do gênero Ó Tem como fazer uma Coisa de comidinha pra ele Pra ele Comer quando ele quiser Tá ligado Coisa do ice and fire né Que obviamente Vai ser desse mod Esse bagulho Temos Ó Temos vários Cicli dragon mill Esse aqui Ah Tem a dragon mill Do criativo Entendi Ah olha aqui ó Tem armadura de dragão Olha só Caralho Ele usa bloco de diamante Out Out Interessante Tem várias coisas de dragão Mas não parece Tem nenhum tipo de Comida Tem um dragon horn Aqui ó Interessante Olha só galera Se eu continuar dando comida Ele começa a crescer Ó Eu acho que é assim que a gente upa O nosso dragão Porque ele tá filhote ainda né Ou pelo menos você acelera Ele upar né Porque Acho que com o tempo Ele upa sozinho Olha só o tamanho que ele tá Mano Eu sou a mãe dos dragões Galera Eu sou a porra Da mãe dos dragões Que bicho foda Velho Que bicho foda Ok mas chega Vamos Botar ele aqui Manda ele Ficar Wandering né Eu acho Wandering Beleza Fica andando aí Mas não sai nada hein boy Espero que ele não me siga E que ele não consiga Sair dali né Aí a gente tem que craftar mais Dragon Meal né Pelo que eu entendi Se a gente quiser Upar ele mais Cadê o Dragon Meal Essa porra aqui ó E dá pra craftar Com qualquer tipo de carne E osso Olha só Não é prático isso meus amigos Olha só Bem prático eu diria Dá pra fazer quantas Deu pra fazer 10 ó Deu pra fazer 10 Só que acabou Minha carne cozinhada Dá pra fazer com carne cru também ó Caralho 74 Muito nice Dá pra gente fazer E quer ser bem mais hein Mas eu acho que eu não vou fazer isso por enquanto Eu vou guardar aqui Já já a gente A gente faz isso Mas eu Qual que era a quest mesmo A quest era a gente Forjar isso aqui né Fire and ice Is a knight And I can teleport a dragon to you Right click on a dragon Ah tá então Ah entendi Como é que a gente consegue o fire dragon blood No entanto né Ah A gente tem que interagir com o corpo de um dragão Segurando uma Empty bottle Eita véi Eu tenho que trazer uma Uma bottle comigo né Então pra quando eu encontrar um dragão A gente usar essa porra Seria muito bueno né Meus amigões Seria muito bueno Bom galera Uma coisa que eu tô pensando em tentar aqui É pegar Larva O chão é larva Tá ligado Colocar larva Aqui ó Fio Três Opa Empty Três bloquinhos de lava Vamos supor que isso aqui pode contar como Um Poço de lava E agora a gente pega E Joga Como que diz que Que era Oh fuck Era jogar Metais mágicos Um poço Tá ligado Lava wells Where they would throw special metals Metais especiais Tá ligado Vamos pegar iron ingot primeiro E jogar só pra ver o que dá Mas eu acho Que eu vou pegar esse aqui também ó Evil infused ingot Ahm Pera aí Extra utilities Enchanted ingot Acho que dá pra gente pegar também Vamos testar Se a gente jogar Isso aqui Jogar um de cada vez né Pra testar Aconteceu alguma coisa Aparentemente Nada Temos três ainda Que a gente já tinha Jogar um chanted ingot primeiro Que me parece que faz mais sentido Oh Hum Aconteceu nada Tenho três ainda Hum É não tá acontecendo nada Vamos tentar com o evil Uff Nada também Ok Did not work Ok galera Tive que olhar na wiki E eu descobri que Basicamente É desse jeito mesmo Que eu tô fazendo Só que tem uma coisa Que eu tenho que mudar Sai daqui Pogsham Você vai se queimar Nessa porra dessa lava Tô vendo isso acontecer já A gente tem que deixar Os oito blocos em volta Dessa aqui Sendo nether brick Mano Nether brrr Tá ligado Meio Meio cringe Se me perguntar Tá ligado Mas faz um pouco de sentido Oh meu deus hein Parece que A magia voltou Um quanto fez cero Não é mesmo Parece que eu xinguei A palma e o xamp Fiz o mesmo erro Que eu disse que ele ia fazer Tá tem que ter oito blocos Em volta de nether brick E por que que faz sentido Porque tem essa Essa estrutura Ela pode aparecer Em nether fortresses Tá ligado Nas fortalezas ou nether Tá agora eu acho Devemos jogar ingot E pelo que eu entendi Na wiki Qualquer ingot That does not work Ok galera Eu acho que Não tinha isso na wiki Mas eu olhei no Regist De um post lá E parece que é gold Não iron Faz sentido Porque é um metal especial Digamos Funcionou Que delicioso Olhem só 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 30 31 28 Contei errado 29 30 Tem alguns Que não estão funcionando A impressão minha 31 32 Acho que tem um cooldown E nós conseguimos Demon ingot Very nice A gente gastou Os enchentes de evil Bem idiotamente Isso dói a banda Ainda mais porque evil Infused ingot Precisa de nether star Para fazer Ai caramba Mas tudo bem galera Tudo bem Gostei A gente fez Mais uma quest Esta aqui Ingots Ingots And ingots Conseguimos 500 Tom of knowledge Inútil E Um reward De black market Que seria o que Vamos ver Temos que abrir Antes Ring of malevolent eyes Hydra bombs Explode the power Of TNT Eita Hydra bombs Nunca vi isso aqui Mas da oritia Velho Conseguimos Mas infelizmente O episódio já ficou Meio grande Galera Fiz pouca coisa Mas a gente está com um dragão A gente está com um dragão O que é bem da orinha Acho que a gente pode colocar Ele pelo lado de fora Sinceramente Vem comigo Vou colocá-lo do lado De fora Right Here Pera Se bem que tem madeira Aqui né Esse Esse filho da puta Ficou fogo Nas minhas coisas Vem Por que que eu perco Ele vai lá Ele vai Sei lá pra onde Tá ligado Pera Acho que eu mandei ele ficar Staying Ele volta pra lá Será Talvez Talvez Dragon Command Staff Inclusive eu tinha uma na minha mochila Já Staying Escorting you Ele me segue agora Eu presumo Teleporta Parece que Dope Parece que Dope Parece que o único Jeito de fazer ele vir Olha Ele volta pra lá Que coisa Estranha Parece que o único Jeito É fazer Com o Mob Impresionante 2 Estranho né Mas tudo bem Ok Vamos botar ele aqui de fora Deixa eu dar também Uma dormidinha Bem rápida aqui Deus Que bagunça Porque tá foda Ficar de noite né Vai vir algum Mob desgraçado Ok 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 Eu quero fazer isso aqui Eu quero botar ele aqui E agora Mandar ele ficar de boas Staying E eu quero crescê-lo mais ainda Vamos fazer Esse bicho ficar gigante Que tal Eu já tenho Usa minha mochila aqui né E up Tenho 64 Vamos lá Tá ficando Tá ficando monstro Tá ficando monstro Eita porra Filha de uma puta hein Machucou meu dragão Mas tudo bem Ele tem 1323 de vida Sua filha da mãe Ó Ó Tá ficando gigante Dá pra pôr Caralho Dá pra eu montar já Eita porra Que louco Hã Pera Ó Dá pra voar Caralhote O que que eu fiz Eu destruí Oh fuck Como é que eu subo Com isso meu deus Eu tenho que tirar Meu armor jetpack Parece Ah porra Não entendi como é que eu vou Mas vocês viram que eu passei Tipo Oh Ele quebra bloco Oh meu deus Isso não é legal Isso é perigoso Isso é perigoso Dá pra pegar ele Com o mob Impresorment 2 Eu acho que tá hein Olha Não é que dá Que coisa engraçada Mas caralho Nosso dragão Tá gigantesco Mas acho que dá pra crescer Ele mais ainda hein Caralho Só isso que eu digo Caralho Não tem limite não Acho que ele já tá Putando Deixa ele aqui 2500 de vida Acho que tá bom Caralho O tamanho desse FDB E eu montei nele Eu não entendi como é que voa Mano Mas tem que ter muito cuidado Porque se tu passar em blocos Ele destrói os blocos Tá ligado O que é bem incômodo Pode dar muita merda Se eu fizesse na minha casa Não entendi como é que voa No entanto Tá Tá Porra que barulheira Pra não ter barulho E não ter problema dele Quebrar bloco Eu vou deixar ele no meu Mob Impresorment 2 Porque senão vai dar merda Vocês já viram Mas é isso aí Fica até o próximo episódio galera Espero que tenham gostado Dessa porcaria E falou velho Até a próxima Onde nós faremos a nossa Forja do dragão De uma vez por todas Eu vou deixar ele no meu 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 Eu vou deixar ele no meu